Tratamento espiritual à distância. Quem é que faz? Como funciona? Será que dá certo? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou o Ed Moura e você está no canal Somos Espiritismo. Tratamento espiritual à distância, ele não foi inventado pelo espiritismo. Algumas religiões já faziam isso muito antes de surgir. A doutrina espírita. Só que a doutrina espírita deu uma certa dignidade para isso, vamos dizer assim. Uma vez estudando o espiritismo e sabendo que os espíritos são seres imateriais, são os seres inteligentes da criação, e que são espíritos evoluídos, e que a matéria não barra eles, eles podem entrar em qualquer lugar, foi que se viu que o tratamento espiritual à distância pode dar certo sim. Mas isso não depende só da espiritualidade, depende de quem é o paciente, de quem está recebendo esse tratamento. Mas o que é o tratamento espiritual à distância? É a aplicação de energias curadoras, vindas daqueles espíritos de luz, espíritos muito evoluídos. E eles fazem a sua parte, ajudando aqueles que precisam. Pois nem sempre a pessoa tem como se deslocar até o grupo espírita, onde é feito o tratamento no local mesmo. E também em épocas de pandemia, isso foi amplamente utilizado. O tratamento, não só o tratamento espiritual à distância, mas também a aplicação de passes à distância, que acaba sendo a mesma coisa. Durante o processo de cura, saiba que o sofrimento do paciente não é por acaso, muito menos, maldade de Deus. Nós sofremos por quê? Nós sofremos porque muitas das vezes nós transgredimos as leis de Deus. Talvez não necessariamente nesta existência, mas em existências passadas, em reencarnações passadas. O sofrimento, ele tem um motivo, ele é pedagógico, ele não é por acaso, ele não é apenas, simplesmente, um deleite de Deus. O tratamento, ele é na casa do enfermo, ou no local indicado pelo solicitante. Esse solicitante pode ser, sim, o paciente, mas pode ser alguém que queira o reestabelecimento dessa pessoa que está enferma. E também tem dia e hora marcados para acontecer. São aplicação de passes de energias espirituais feitas por esses espíritos de luz, que nós já falamos mais adiante. Se por um acaso, no dia do tratamento espiritual, o paciente não estiver lá no local, então que ele se concentre mais ainda nas preces e nas orações, no lugar onde ele esteja, para que os bons espíritos possam encontrá-los através da sintonia. Se por acaso o paciente estiver passando por uma cirurgia e estiver anestesiado, a espiritualidade superior vai entender isso. Por eles acompanharem o paciente, eles vão saber que foi marcada uma cirurgia naquele dia e naquele horário. Os espíritos amigos, eles vão atuar sobre a equipe cirúrgica, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, para que essa cirurgia ocorra de maneira condizente, conforme os preceitos de Deus. E aqueles que acompanham esse paciente, que são parentes ou pessoas que amam esse paciente e querem vê-lo bem, devem se responsabilizar muito na questão das orações, em orar, fazer preces, para que esse atendimento ou tratamento espiritual tenha êxito. Para que os espíritos possam usar a energia dessas orações, dessas vibrações positivas, em prol desse paciente. É bom dizer o seguinte, que quando o paciente está no seu leito, na sua cama, no seu quarto, é bom sempre ter uma garrafa de água, uma garrafa assim pequena. Então, essa garrafa de água, ela deve ser usada da seguinte forma. O paciente deve tomar meio copo de água, considerando um copo americano, meio copo dessa água, toda vez que ele for dormir, e pelas manhãs, quando ele despertar, ele tomar meio copo dessa água, durante toda a semana, até o próximo tratamento. Pois vai ser o dia em que ele vai renovar a água dessa garrafa, e ela vai ser magnetizada. Os espíritos, eles vêm no quarto, onde a pessoa se encontra. Pode ser em casa, no hospital, ou onde quer que ela esteja. Eles vão aplicar passes espirituais, sem a presença do médium, e aplicação de energias também. Não só na imposição de mãos, mas também o que sai da mente e do coração desses espíritos. Assim como, se tiver um recipiente com água, eles vão magnetizar essa água com a medicação espiritual que esse enfermo precisa naquele momento. O tratamento espiritual, ele é exclusivamente no corpo espiritual, ou seja, no perispírito do paciente. Daí, é de suma importância nós recomendarmos que o paciente não abandone o tratamento médico, não deixe de visitar periodicamente seu médico, e cumpra tudo que o médico prescrever. Assim como também não interromper o tratamento psicológico, se for o caso, nem o tratamento com fisioterapeuta, ou nutricionista, ou seja, essa equipe de saúde que está atuando para essa pessoa ficar bem. Pois esses profissionais vão atuar na matéria, ou seja, no corpo físico e na mente, se for o caso do psicólogo. O tratamento espiritual, ele é concentrado no espírito, no perispírito, no corpo espiritual do paciente. Então, dessa forma, esse paciente vai ter um atendimento holístico, completo, mente, corpo e espírito. E também nós recomendamos que esse paciente não abandone o tratamento medicamentoso prescrito pelo médico. Pode ser alopático ou homeopático. Isso vai depender do médico. O tratamento espiritual, ele requer fé do paciente, mas também ele requer a mudança de padrões de pensamento e padrões de comportamento. Se o paciente está enfermo, é porque alguma coisa não vai bem na sua parte espiritual. Isso é influenciado pela postura que ele tem diante da vida. se ele é uma pessoa mal-humorada, se é uma pessoa que maltrata os outros, se é uma pessoa egoísta, orgulhosa, essa pessoa que tem esses vícios morais e também os vícios físicos, como, por exemplo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, o consumo excessivo de alimentos com açúcar, muito doces, é o consumo de fumos, tabacos, narguilê. Então, é preciso que essa pessoa reveja esses atos que ela tem, no sentido de ela parar com isso, ela se resolver, ela decidir em evoluir espiritualmente. E a pessoa evolui espiritualmente quando ela muda os padrões de pensamento. E mudando os padrões de pensamento, ela vai mudar o seu comportamento. Ela vai ser o quê? Mais caridosa, menos egoísta. Ela vai ser mais humilde, menos orgulhosa, menos vaidosa. Vai trazer mais a espiritualidade para a sua vida. Vai trazer o quê? Mais gratidão e vai deixar de reclamar. Nós já fizemos um vídeo falando sobre reclamação. Procura aí nas playlists que você vai encontrar. A reclamação só leva a gente para trás, só leva a gente para baixo. Então, não vamos reclamar. Vamos sempre agradecer. Vamos atrair gratidão para a nossa vida, pois atraindo gratidão para a nossa vida, a vida também vai agradecer pela presença da gente na vida. Ficou estranho, não é isso? Quando a gente atrai gratidão para a nossa vida, a gente vai atrair espíritos que têm gratidão. Esses espíritos evoluídos, espíritos amigos. E assim, aos poucos, as más influências espirituais vão se afastando. Porque quando a gente escolhe evoluir espiritualmente, aqueles espíritos que são os chamados obsessores, eles têm duas opções. Ou eles evoluem junto com a gente, ou então eles vão procurar outro para obsediar. É só isso que acontece. O interessante seria se todo mundo evoluísse espiritualmente juntos, né? Mas a gente sabe que na realidade nem sempre isso acontece. Então você escolha você evoluir espiritualmente. Escolha você ser feliz. E pare de sofrer. Uma vez que você evolua espiritualmente, você vai começar a recobrar saúde. É algo, assim, natural. Faz parte da lei de Deus. É a lei de progresso, associada à lei de trabalho. Quando você trabalha pelo seu bem-estar, quando você trabalha pela sua evolução espiritual, você tem um progresso. Assim, você trabalhando pelo seu progresso espiritual, isso consiste em você atuar em prol dos outros, em você trabalhar pelo próximo. Ou seja, fazer a aplicação moderna daqueles preceitos de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, ame-se e ame o outro também. Dessa forma, você está amando a Deus. E quando a gente ama a Deus, a gente cresce, a gente evolui. Dê um passo na direção de Deus, que Deus vai dar dois, até três na sua direção. E quem faz o tratamento espiritual à distância, sim, são os espíritos evoluídos, nossos irmãos. O pedido, a solicitação, tem que ser feita no centro espírita. Pode ser à distância ou pode ser presencial. Depende de como a casa espírita que você escolheu esteja trabalhando. Alguns estão nessa pandemia, estão trabalhando à distância ainda. Outros já estão presencial. Então, chegando lá, você vai procurar o atendimento fraterno e vai procurar se informar sobre esse tratamento espiritual à distância. Aí, a pessoa que estiver te atendendo, ela vai dar as instruções de como isso funciona naquela casa espírita onde você está procurando esse tratamento. Esse foi o vídeo desse domingo. Espero que você tenha gostado. Por favor, ajude o canal Somos Underline Espiritismo a crescer. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe ele para outras pessoas que talvez estão precisando assistir esse vídeo e saber sobre tratamento espiritual à distância. Certo? E assim, você vai nos ajudar a crescer. Vamos ajudar o canal Somos Espiritismo a ter 800 inscritos. Nós precisamos dessas inscrições. 800 inscritos. Você vai me ajudar? Então tá. Muito obrigado, hein? Tchau.